. Vamos ver agora. Vamos lá, Luciano! Vamos lá! Vamos lá, Julio! Vamos lá, Julio! Que é isso, Uhu! Guiana, Guiana, Guiana! De novo, de novo! De novo, de novo! Ei, peça o pé, de novo! Junta, junta! Junta, junta! Agora, agora! Junta, junta! Junta, junta! Junta, agora, junta! Junta! Junta, 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 junta! Caralho, eu quero mais, eu quero mais, não inventa, chuta, chuta, de novo, na cara, não inventa, ai, 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 ai É isso aí, amor!